Dois ônibus do transporte coletivo de Francisco Beltrão voltaram a circular nas ruas do município esta manhã. As duas linhas operam após um acordo entre os trabalhadores e administradores da empresa Guancino, que realiza o trabalho no município. A paralisação iniciou na manhã da terça-feira entre cobradores e motoristas. Eles alegam que estão com salários atrasados há dois meses. Eu queria pedir desculpas novamente à população, que a população entendesse o porquê a cidade está sem transporte público, sem transporte coletivo, que a população apoiasse a gente também, porque eu acredito que salário é uma necessidade. Não é de hoje que a empresa responsável pelo transporte no município vive um impasse e enfrenta dificuldades financeiras. Em abril do ano passado, os motoristas também fizeram um protesto e pararam o transporte por 40 minutos, pedindo o pagamento de salários atrasados. Na manhã desta quarta-feira, o responsável pela empresa esteve na Rádio Onda Sul e falou das duas linhas que voltaram a operar. Um dos ônibus vai fazer Jardim Floresta Sadia até o Terminal Urbano, e o outro ônibus vai fazer a linha Pinheirão Cantelmo até o Terminal Urbano. Claro que a gente sabe que isso não resolve o problema da paralisação nem nada, mas ao mesmo tempo a gente entende que estamos dando a liberdade para quem quer trabalhar. O gerente também falou das dificuldades que a empresa enfrenta. A gente já vem trabalhando há dias, há tempo, já falando sobre isso. Nós já comentamos aqui várias vezes. E hoje eu digo para você assim, de fonte segura, quem garante o transporte, até então, antes dessa paralisação, quem estava garantindo o transporte coletivo urbano e subsidiando o transporte, são os funcionários, em primeiro lugar, com salário atrasado. Segundo lugar, a empresa Capenga das Pernas. Terceiro lugar, eu não vou citar os nomes, mas se eles estiverem ouvindo, eles vão saber de quem que eu estou falando. Duas empresas de manutenção que estão segurando todos os nossos boletos. Murã ainda afirmou que já fez um pedido de subsídio à administração municipal. Quando você me pergunta que resposta a empresa teve, é que não. Que não tem, porque o que nós pedimos foi um subsídio. Como muitos outros municípios estão concedendo o subsídio e estão entendendo a necessidade do transporte público, nós também pedimos um subsídio para o município. Porque na nossa visão, assim, se se entende e se trabalha de que o transporte público é essencial para a população, há que se ter aí uma coerência e dizer, olha, vamos manter o mínimo possível, então, e tudo, né? Nós procuramos a administração municipal para comentar o assunto, mas ainda não tivemos retorno da assessoria de imprensa.